Rui Machado, chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, retorna hoje ao Noticiário Tortuga para contar como estão as pesquisas com os pequenos ruminantes lá em São Carlos, no interior de São Paulo. Com o objetivo de estimular o mercado e a criação, são estudadas as vantagens das raças deslanadas, nativas do Nordeste e de algumas importadas. Vamos saber mais com o Cairo Rodrigues. A gente está aqui novamente com o Rui Machado. Bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa, Rui. Bom dia a todos. É um prazer e uma honra estar novamente com vocês, Caio. Prazer é nosso em recebê-lo aqui no Noticiário Tortuga. E Rui, dessa vez a gente gostaria de focar o nosso assunto aqui nos projetos que a Embrapa tem desenvolvido aí no Centro de Experimentos de São Carlos sobre a pecuária com ovinos. E principalmente, você estava me contando aqui sobre uma nova raça que surgiu aí no Nordeste, que é a raça morada nova. Conta mais pra gente. Sim, Cairo. De fato, nós temos trabalhado bastante com a espécie ovina, endereçando dois dos principais problemas que a espécie possui para se impor mais no mercado e no gosto dos consumidores. O primeiro problema que a gente mapeou é um problema mais de dentro da porteira, pra dentro da porteira, que é o fenômeno das verminoses. A espécie ovina é bastante sensível aos parasitas que a gente costuma chamar de vermes e com isso tem uma alta mortalidade, uma dificuldade em crescimento, em ganhar peso. E nos vários trabalhos que nós fizemos, trabalhos de natureza genética e de avaliação de raças, nós mapeamos que a raça morada nova, que é uma raça autóctona, uma raça brasileira, foi descrita no estado do Ceará, ela é bastante resistente a esses parasitas. E isso está levando, inclusive, a estudos um pouquinho mais sofisticados para a gente mapear a composição gênica desses animais e, quiçá, amanhã ou depois, poder transferir esses genes por técnicas biomoleculares para outras raças de maior porte e que possam produzir uma quantidade maior. O segundo problema que a gente endereça é exatamente a necessidade de você aumentar a produção de ovinos. Então, nós entendemos que programas de melhoramento genético por cruzamento podem resolver esse lapso na medida em que podem incorporar a genética de raças nativas, como, por exemplo, a outra raça chamada Santa Inês, e fazendo cruzamentos com raças estrangeiras do hemisfério norte, como a Ile de France, como a Suffolk, ou mesmo raças compostas, vindas, por exemplo, da África do Sul, como a Dorper. Então, isso faria o quê? Que nós tivéssemos animais mais resistentes, mas, mesmo assim, com uma grande capacidade de ganho de peso e velocidade de crescimento com carcaças maiores e atenderiam o nosso mercado e com o interesse da gente diminuir, por exemplo, as importações que a gente faz hoje de Uruguai, Argentina, Nova Zelândia de carne e melhorar um pouquinho o mercado para os produtores. Hoje, qual é o tamanho do rebanho que a gente já tem da morada nova aqui no Brasil? É, o rebanho é muito pequeno, na verdade, viu, Cairo? Por conta, exatamente, dela ter um porte pequeno, ela foi considerada por muitos anos, inclusive pelos órgãos de pesquisa, como, exatamente, um manancial genético, mas nunca quiseram explorar como uma raça de produção. Então, ela nunca expandiu muito, ela ficou mais em rebanhos dessas instituições. Aí, o Estado de São Paulo, por meio de uma iniciativa muito importante do Instituto de Geotecnia, o nosso órgão estadual, ele trouxe rebanho disso e aí a Embrapa se aproximou dessa iniciativa, ampliamos o escopo desses trabalhos e hoje a gente tem uma rede de produtores aí na região de Ribeirão Preto, Franca, que já tem. Mas o contingente é pequeno, é de poucos milhares de animais, viu, Cairo? Então, uma das primeiras propostas teria que ser, entendendo que ela é oportuna para a produção animal, era a gente ampliar o contingente para poder disseminar a raça com maior velocidade. E o produtor brasileiro, ele precisa ficar atento a algum detalhe específico no manejo desses ovinos dentro da sua fazenda? Não, na verdade, por ser uma raça autóctona, uma raça nativa, que a gente pode chamar, viu, Cairo? São os cuidados básicos que a gente sempre tem. Cuidado principalmente com a alimentação. Apesar dela ser muito resistente a vermes, a gente tem que manter em lugares bem drenados, a limpeza, as condições de bem-estar precisam ser preservadas. E também os ovinos, né, quem trabalha com ovinos sabe, a questão de predatismo, né, predadores são um dos problemas importantes aí que afligem a ovinocultura. Então, também tem que ser tomados esses cuidados. E, de resto, é muito tranquila, ela tem uma característica muito importante para o estado de São Paulo, Minas, aqui na região sudeste, que ela pode reproduzir facilmente o ano todo. Então, ela pode ter ou estações de monta, ou monta contínua. Então, isso pode, você fica com opção de fazer sistemas acelerados de reprodução, o que aumenta muito a produtividade. nesse caso, Caio, aí sim requer um pouquinho mais de sofisticação de manejo, por conta de você exigir um pouquinho mais do animal. Então, vai ter períodos que vai se exigir suplementação volumosa e coisas do gênero. Mas, em geral, é uma raça bastante adaptável e que pode se dar muito bem. Muito bom ver que a ovinocultura brasileira vem se destacando aí no cenário da pecuária mundial, né, Rui? Parabéns pelo seu trabalho, pelo trabalho de toda a equipe aí do Centro de Experimentos da Embrapa em São Carlos. E muito obrigado, mais uma vez, aqui pela sua participação no programa Noticiário Tortuga. Eu que agradeço, Caio, a oportunidade de divulgar os trabalhos da Embrapa. E eu aproveito para deixar a Embrapa Pecuária Sudeste à disposição de vocês, dos técnicos, dos ovinocultores, para nos visitar assim que possível. E qualquer dúvida pode trazer para nós que a gente vai tentar endereçar da melhor maneira possível. Legenda Adriana Zanotto